Reggae dos produtos notáveis É pra não esquecer Não vai sair da tua cabeça Quadrado da soma de dois termos Quadrado da diferença de dois termos E o produto da soma pela diferença É fácil, é simples Canta comigo Olha aqui Quadrado da soma de dois termos Aí você vai dizer assim, ó Canta Eu aprendi a desenvolver Legal ou não? Diz aí Quadrado da soma de dois termos Canta assim, eu aprendi Eu aprendi a desenvolver Aí você faz assim, ó Quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo Olha aqui Mais o quadrado do segundo Canta mais uma vez Quadrado do primeiro, vai Quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Se o quadrado for da diferença Faz a mesma coisa, só que Se o quadrado for da diferença Se liga aqui, ó Menos antes do dois É só colocar E aqui continua mais, viu? E se o quadrado for da diferença Aqui, ó Aqui, ó Menos antes do dois É só colocar É só colocar Produto da soma pela diferença Quadrado do primeiro Menos antes do terceiro menos quadrado do segundo É isso aí Esse é o reggae dos produtos notáveis Se você gostou, dá o like E não esquece de se inscrever no canal Abraço, galera! E não esquece de se inscrever no canal